E aí galerinha, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo e hoje eu vou... O que que eu ia fazer mesmo? Ah, lembra aí. Eu vou organizar, ou melhor, eu vou limpar todos os nossos baús. Mas isso não quer dizer que necessariamente eu vou jogar fora, não. Eu vou ativar todos os caches, todos os tickets, que por sinal tem muito. Um baú duplo, cheinho. Vou também pegar as nossas potes, mas eu não vou usar elas. Eu vou agrupar, olha só que legal. Parece mágica, mas esse comandinho novo é muito da hora. Você junta tudo as potes. Eu só não tenho certeza se junta quando já tá juntado, pera. Barra pote, barra... ué, juntou ou não juntou? Pera aí, barra pote, não, não junta mais que isso. Não, pera aí, deixa eu refazer então, vamos ver da forma certa. Colocar o máximo que dá pra juntar, que é um inventário. Barra pote, não. É, o limite é 31, acho que não dá pra juntar mais que isso não. Mas antes de juntar as potes, eu preciso fazer mais potes também, né, potes de speed. Só que aqui a gente consegue até que fácil. Dá pra comprar cana na loja, fungo também tem pra vender. E bloquinho de vidro, cadê? Aqui. Se fosse pote de força, a gente já ia ter que bugar o blaze ali, pra pegar a vara de blaze e craftar os negócios, mas aqui é suave. Cana já vem pronto, só transformar em açúcar e já era. Por que que não faz pote? Não, não fale que não me diz que você desativou o suporte de pote só porque eu buguei ele. Bom, galera, acabei de descobrir. Não tem como fazer pote no servidor, então só tem uma forma que é de pegar pote. E é com fragmentos, cara. Fragmentos especiais. Não, espacial, sempre confundo. Mas eu vou abrir todas as chaves que a gente tem hoje. Vou gastar todos os cash também. Como eu disse, o objetivo é usar tudo. Começando pela key espacial, que é a única que tem chance de vir pote. Já consegui aqui algumas, eu vou ver se elas agrupam. Opa, agrupa, olha, melhor ainda. Ela já vem de 3 agrupada. Aí você abre ali, dá um barra pote e agrupa tudo de novo. Boa. Aí, abri todas as keys espacial agrupando tudo. Consegui 21 pote de speed e 18 de força. O que já é muito bom, principalmente pra uma guerra, cara. Você levar pote estacado ali na guerra é uma delícia. Economiza espaço, que é uma beleza. Tinha que ter alguma vantagem, né? Em farmar tanto boss e juntar key a série toda. Agora a gente tem aqui uma hotbar. As key bolas são a que menos tem, né? Porque eu já abria pra conseguir mais boss. Agora aqui de chave evolução. Chave rara, essas aí tem bastante. Vai dar umas par de viajada. Eu até tive que remanejar os baús. Esse aqui vai ser só P4. As cap eu tô mudando tudo pro baú do lado porque não cabe mais. E que venha a guerra, cara. Porque quando vier, eu já tô preparado. Só que pensando bem, acho bom eu não descartar mais as espadas. Eu até tenho bastantinha... Não, tem pouca na verdade. Mas espada é útil, cara. PVP ali, principalmente quem é uma batata e morre bastante. Eu entendi a referência. Não, corrigindo. Quem é youtuber aí é muito focado. Então a partir de agora, ferramenta eu não quero. Mas espada é bem-vinda. Tá aqui, acho que finalizei essa caixa. Agora tem chavezinha rara pra nós abrir. Só que aí já é fiação 4 e P3. Eu vou ter que juntar na bigorna pra tornar em algo útil. E por fim, sobrou a pior key. A key comum. Essa aqui, eu nem lembro o que que vem. Deixa eu ver. É P2, cara. Fiação 3. Acho que nem vale a pena. Já descarta aqui junto com as ferramentas. A galera fica me dropando lixo. Eu dropo lixo neles também. E tamo os kits. Tamo junto. E falando em kit, pera. Eu lembrei de uma coisa. Será que já não liberou o meu kit mensal pra pegar? Deixa eu tentar aqui. Barra kit. Vejamos. Não. Três dias pra pegar. Tá, me lembrem. Daqui dois episódios eu pego. E kit semanal dá, né? Nossa, mais key, velho. Não, não vou pegar já. Acabei de gastar todas as key. A ideia era organizar os baús. Não, chega. Tá aqui, olha. Meio baú duplo de cap. Quase dois baú duplo de P4. Só que detalhe. Tem os P3 e a fiação 4. Que eu vou ter que juntar ainda. É que nem no Facts, cara. Eu nunca guardo P3 no meu baú. Porque daí na hora do vamos ver ali. Do PVP da invasão. Você não tem que analisar se o set é P3, é P4. Não, você só pega o que tiver porque você já sabe. Que é tudo set de qualidade. Que não vai te decepcionar ali. Te matar com o efeito de cap. Então aqui o que sobrou mesmo. Que não vai dar pra juntar. Descarta. Agora, pera. Antes de abrir o stickzinho ali. Que vai demorar pra caramba. Eu preciso arrumar o meu chest. Bom, primeira coisa. Eu nem sei porque tem baú no meu chest. Segundo. Tem aqui a espadinha de hitkill. Que eu tenho que devolver pro cara. Que ele sumiu. E terceiro. Esse banner de pato. Eu deixo aqui pra bonitinho. Mas ocupa espaço. Eu tava pensando. Por que eu não boto ele aqui na casa automática? Aí não ocupa espaço e continua bonitinho. Olha só. Treze patinhos. Treze patinhos foram passear. Além da montanha para brincar. A mamãe patinho diz... Tá, agora é o seguinte. Aqui no meu chest eu vou deixar algumas armaduras, claro. De acesso rápido. Vou deixar só as melhores espadas que eu tenho direito. Que são a pilhagem 140. E a fiação 6. Essa aqui a gente descarta. Picareta. Eu vou deixar só essa que tem explosivo. E essa aqui também. Que é full 60. Um machadinho. Se precisar quebrar madeira. A hit kill que não é minha. E um arco. Ok. Agora eu posso botar mais dois set. Ali que já ganhou espaço. E tá aí gente. Fala se já não ficou mais bonitinho. Fui organizado. Essa hit kill daqui a pouco vai sumir dali. Então tá safe. E agora. O que eu mais temia. Ativar um balduplo. De coisa. Eu falo coisa né. Porque tem tanto cash. Como o ticket global também. Tem de tudo. Tem papelzinho de cash. De 100 de cash. Tem uns aqui que é de 1000 de cash. Pera. São poucos. Mas eu sei que tem. Aqui ó. Tem 39. Que é de 1000 de cash. Se eu ativar isso aqui. Nossa. Já vai dar cash pra caramba. Eu já vou ali pra 370.000 de cash. Eu sei que você tá pensando. É. Mas de onde que veio esse cash todo Nerdstone? Se você tava guardando os papelzinhos até agora. Pois é. Eu posso explicar. Calma. Não é hoje que o Nerdstone foi pego abusando. Só você dar um. Não. Não é barra cash. É barra tempo. Com esse comando. Você ganha. Na verdade você não precisa fazer nada. Aqui é só pra você visualizar. Basta ficar online. Que você vai ganhando recompensa. Tipo. Ficou 15 minutos. 500 de cash. Ficou meia hora. 1000 de cash. Eu já tô aqui com 8 horas online. 35.000 de cash. E cada vez vai subindo mais. Ou seja. Todo mundo aí pode pegar cash. Só jogando cara. Você dá um barra tempo. Dá pra ver aqui ó. Tô com 11 horas de jogo. Logo logo. Eu recebo a próxima recompensa. Que é 50.000 de cash. Aí todo esse cash. Pode ser gasto ali no. Não. Não é no barra loja. É o barra shop. Que é o nosso shop de cash. Tem as chaves. E tem os itens. Dá pra pegar uma espadona aqui. Bolada. Eu não ainda. Só tenho metade. Talvez depois que eu ativar tudo. Quem sabe. Ou você pode de repente pegar uma picareta ali. Não sei. Cada um gasta o cash como quer. Os tickets também. Temos o barra tickets. Que serve pra upar a picareta. Tem que ter uma picareta na mão inclusive. Essa aqui no caso já veio né. Com explosivo 2. Quando eu ganhei. Mas você pode upar ela aqui. Pode botar outras coisas. Tipo eficiência. Fortuna. Tudo isso vai em ticket. Isso aqui custa muito caro. E agora eu preciso ativar né. O inventário inteiro. Então. Solta a musiquinha. Véi. Os malucos aqui devem estar pensando que eu que estou maluco. Por que que eu estou dando 10 voltas na casa automática com papel na mão. Tá ligado? Parece que está procurando um banheiro aqui pela casa automática. Pra cagar e limpar aquilo lá. Só que não. Eu tive uma ideia. Primeiramente eu ia fazer um sistema com redstone né. Que ia pegar um ejetor. Ia ficar dropando o papelzinho na minha mão. Pra eu ficar ativando a FK. Então já que redstone não funciona. Eu vou ter que escolher algum de vocês. Pra fazer o papel do ejetor. Pera aí. Não entendi esse final. Escolhi um carinha ali que aparentemente era confiável. E não vai me trair. Mas de qualquer forma eu vou dar ad pra ele no meu plot 2. Aqui tá vazio esse baú. Então eu não tenho o que roubar. No máximo ele vai roubar os meus tickets. Mas se ele roubar isso já é um favor que ele faz pra mim. Olha cara. É o seguinte. Eu tirei ad aqui no plot. Aí eu vou botar os papelzinhos tudo aqui no baú. E eu vou querer que ele vá me dropando pack por pack. Eu vou deixar claro só um slot meu disponível. Quer ver? Olha só a ideia. Foi com a preguiça que surgiram as melhores ideias do homem. Se liga só. Espalhei bloco por tudo. Aí eu vou deixar a mãozinha aqui. Botar um peso no mouse. Vou lá almoçar. E ele vai ficar me dropando pack por pack. E eu vou ficar ativando tudo. Aí fica. Aí gente. Voltei. Pera aí. Por que tem um graveto no meu inventário? Eu até saí de perto da ponta aqui. Pra galera não me dropar lixo. Ou eles droparam ainda. Ou o cara terminou. Não sei. Pera aí. Bom. Diz ele que já acabou né. Não tem como eu ter certeza antes de ir lá conferir o vídeo. Mas acho que deu hein. Olha só. 500 mil de cash. E 5 mil tickets. Cara. Valeuzão mesmo. Um salve pro Luke Craft. Que esse cara aqui me ajudou de verdade. Foi o meu ejetor humano ali. Então brigadão mesmo. E brigado você aí também que assistiu o vídeo até o final. Brigado você aí que deixou o like. Quem não deixou também. Tá esperando o que? Deixa o like aí. Porque é nóis. Muito brigado pra você que assistiu até o final. E valeu. Fala nóis. Tchau. 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 Tchau.